Fala galera, beleza? Marcio aqui para mais um vídeo do canal pessoal Conjuntinho infantil hoje, mesinha com duas cadeiras, beleza? Cadeirinha, estrutura da nossa mesa, toda feita de pallet, 100% pallet E o tampo eu fiz com aquele pallet fechado, que vem uma chapa de compensado em cima Já mostrei para vocês aqui no canal Super reforçado, muito bem terminadinho pessoal Sem que ir na viva, tá? Porque é para criança, tanto para criança comer, quanto para brincar, quanto para estudar aqui em cima Essa mesinha ficou show de bola Vou passar para vocês a medida da nossa pecinha agora, beleza? Pessoal, vou passar para vocês a medida aqui da nossa mesinha e das nossas cadeirinhas, tá? A cadeirinha está com 32 por 32 no assento, 32 de altura Encosto, 60 centímetros A mesinha ficou com 55 de altura, 70 por 70 aqui em cima no tampo pessoal A cor pessoal, branco, neve, esmalte, base e água Três mãos de tinta em todas as peças Os cantinhos todos boleados, arredondados, bonitinhos Para não ter problema de machucar as crianças Beleza pessoal? Pessoal, madeira da cadeirinha, tá? Pé de trás da nossa cadeirinha infantil Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui 60 de comprimento por 8 de largura Do pé Eu medi 32 Puxei uma linha reta Mesma coisa Aqui 6 centímetros Aqui 6 centímetros Aqui na ponta pessoal eu inverto 6 centímetros De baixo para cima E marco aqui Puxo uma linha reta lá no canto E uma outra linha reta está aqui no canto Essa parte redonda aqui pessoal Uma tampinha de pimenta Tampinha de um vidro de pimenta Coloco aqui e arredondo a ponta Vou levar para a serra para tirar esses excessos aqui E já tiro essa ponta aqui também Para poder arredondar ela Como que eu arredondo isso daqui? Com uma lixadeira de cinta Tem um vídeo aí no canal que eu já fiz para vocês Mostrando como é que eu arredondo isso daqui Beleza? Pessoal Estou cortando aqui o encosto da nossa cadeirinha Beleza? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou fazendo 28 por 8 a nossa peça Eu marquei aqui 6 centímetros 4 centímetros Dos dois lados 6 e 4 14 no meio E fiz o risco Beleza? Marquei 6 Marquei 4 aqui Linha reta 6 e 4 linha reta 14 lá no meio e fiz a linha Cortei Vai ficar desse jeito aqui Cortando aqui na tico-tico em cima da mesa, tá? Está meio apertado aqui Porque está chovendo aqui em Valinhos hoje Para avaliar Você vê na semana inteira Atrasando bastante o serviço Mas vamos lá, pessoal Então vou cortar essa peça aqui Deixa eu ir cortando para vocês O resto das madeiras Outras duas peças do encosto está ali E o resto eu já dei massa E está ali no cantinho da mesa, está vendo? Esperando acabar de secar essa massinha Que a gente deu para a gente lixar E já montar as cadeirinhas Beleza? Tchau 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 Música Pessoal, estou cortando a perninha da mesa aqui, da nossa mesa infantil E mostrar para vocês o desenho que eu vou fazer nela aqui, tá? Ela tem 54 por 6, essa daqui tem 54 por 8 O que eu fiz, pessoal? Aqui eu coloquei 2 centímetros, 25, puxei uma linha Aqui na de 8, ela já está cortada, mas eu coloquei 4 centímetros, tá? Marquei 25, fiz a linha e cortei Do mesmo jeito que eu tirei aquela linha ali, eu tirei um pedaço aqui Desse jeito aqui, pessoal, está vendo? Marquei 4, marquei 25 e passei na serra Vou cortar aquele ali agora, a última precisa ser cortada 4 pernas dessa 4 pernas igual a ela Passar para vocês aqui, pessoal, as madeirinhas que a gente vai usar na nossa cadeirinha, tá? São duas cadeirinhas de criança, beleza? Esse madeiramento aqui já é para as duas cadeirinhas, tá? Então, normalmente eu passo o material para vocês Para uma peça Aqui eu já vou passar o material que a gente vai usar nas duas peças Beleza? 8 peças, pessoal 28 de comprimento por 6 de largura Essas 8 peças aqui São os dois quadrados que eu vou fazer Na cadeirinha Onde vai as pernas travadas e o assento Aqui, pessoal Aqui primeiro, né? 4 peças de 30 por 6 30 de comprimento por 6 Essas aqui são as pernas da frente Aqui, pessoal Já vou passar para vocês também a marcação Beleza? De cima para baixo Aqui é o pé 6 centímetros, tá? 6 centímetros só para mim saber Até onde eu posso passar cola na hora da montagem Beleza? 4 peças 30 por 6 Já com o risco aqui Tranquilo? Essas duas é daqui Duas peças, pessoal 28 centímetros por 6 Uma para cada encosto Aqui tem mais duas peças de 28 por 8 É duas dessa Para fazer o encosto E mais duas dessa Para fazer o outro encosto Beleza? Aqui Duas de 28 por 8 8 centímetros no pico Aquela que eu fiz o desenho Que eu mostrei para vocês Como é que eu fiz o desenho dela Beleza? 8 peças, pessoal? 8 peças, pessoal 32 por 8 Acento 4 para um acento 4 para outro acento Aqui, pessoal 4 peças de 60 por 6 Encosto de trás 60 centímetros por 6 Lembra Que a gente fez o desenho também Cortou ela com 8 E fez esse desenho Na madeira E recortou Duas peças para uma cadeira Duas peças para outra cadeira Beleza, pessoal? Vou montar as duas cadeirinhas agora Vou filmar mostrando para vocês Aqui eu estou com as pernas da mesa Mas daqui a pouco A hora que eu for montar a mesa Eu vou passar o material para vocês Certinho que a gente vai usar Beleza? Tchau 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 Pessoal Vou passar para vocês aqui A base da mesa Como é que eu estou fazendo, tá? As duas cadeirinhas já estão prontas ali Só esperando a mesinha Eu dei massa no tampo da mesa Ela está parada aqui Um tampo de mesa de 70 por 70, tá? Embaixo eu vou fazer um reforço de 3 centímetros Mas na hora que a mesa estiver pronta Eu mostro para vocês Então vou usar um tampo de 1 centímetro 70 por 70 Para fazer a mesa Aqui pessoal Para fazer os pés 4 ripas 54 de comprimento Por 8 de largura Eu fiz aquele chanfro que eu mostrei para vocês E aqui mais 4 ripas De 54 Por 6 centímetros Com aquele chanfro Que eu mostrei para vocês Pessoal Aqui eu fiz O quadrado Que é a base da mesa Beleza? Eu tenho Duas tábuas De 60 Que foram parafusados Em duas tábuas De 56 Beleza? Então duas de 60 por 6 E duas de 56 Por 6 Eu fiz esse quadrado aqui Que vai ser a base Da nossa mesa Então eu montei o quadrado E agora eu vou montar Os pezinhos Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pessoal, o tampo da mesinha está pronto, tá? A parte de baixo do tampo, o que eu fiz? Eu coloquei aqui umas ripinhas de 3 centímetros do próprio compensado da chapa Recortei essas ripinhas, colei e pinei ela Essa de fora a fora, essa de fora a fora E essas duas aqui Essa daqui ficou com 70 por 3, 70 por 3 Essa daqui ficou com 64 por 3, aquela lá também Eu faço esse tamburado na parte de baixo do compensado Dei massa em toda a lateral, tá? Da nossa peça aqui, ó Dei massa em todo Em volta do tampo Lixei Tampei todos os buraquinhos, tudo bonitinho Aqui em cima, tá vendo onde é os buracos do prego? No pallet? Ó Tampei também Beleza? E lixei bem lixadinho Arredondei os cantos, pessoal Muito importante E boleei os cantos aqui em cima Para não ficar nenhuma quina viva Beleza? As cadeirinhas estão aqui Prontinha, já lixadinha Já decolquei camurça no pé delas também Aqui, ó Já coloquei camurça no pé delas também, pessoal E a base da nossa mesa está aqui, ó Essa base está ficando com 54 de altura Tá? Porque a mesa vai ter 55 O nosso compensado tem 1 centímetro Aqui é aquele quadrado que eu mostrei pra vocês Eu coloquei esse triângulo aqui de 7 centímetros Eu colei ele, beleza? Bati uns pinos É onde eu vou colocar o parafuso de baixo pra cima E travar na nossa mesa Então a base está pronta Vai só entrar com a tinta agora Tinta branca O tampo está pronto Tinta branca também E as duas cadeirinhas estão prontas Tinta branca Então agora é pintar e finalizar, pessoal Tinta branca 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 e finalizar, pessoal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.